Rapaz, é que o nível de intimidade tem que ser grande, viu? Um, pra você abrir a boca pra pessoa e deixar ela meter o cotonete e o dedo sem luvas, sem nada. Você não sabe se essa pessoa com as suas bolas ou onde passou a mão. E ainda, corajosa, a pessoa que mete o dedo sem boa dentro de uma boca que tá com espinha. E boca, céu da boca, pode ter, pode, né? Você tá aí no vídeo, não tem como não ter, vai entender, né? Só os especialistas podem dizer. Quando os especialistas não dizem, eu vou fazer um vídeo e vou falando que eu entendo. E vocês também não me explicam nos comentários, né? Uma mão lavando a outra, vamos parar pela mão. O resto do corpo de intimidade é demais, né? Se você gostou do vídeo, não esqueça de me seguir, compartilhar, comentar. E até no meu perfil pra assistir mais um desativatório como esse. Obrigado!